Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Gameplay de Pikmin 4. Hoje continuamos nossa aventura aí, é mais um dia de missão. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like, inscreva-se se você ainda não for inscrito no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamos continuar. Vamos aí trazer de volta esse folheno. Perfeito, administra a cura agora mesmo. Sim, capitã. Vamos ver quem é o folheno aí que estaremos trazendo de volta. Aí, parece integrante. Bersan. Piloto veterano que começou no setor privado antes de entrar na para-brigada de resgate. Está sempre esbanjando o otimismo. Bom, então aí completamos aí todos os oficiais encontrados. Então aí a brigada está reunida novamente. Estão todos de volta. Bersan, que bom que está melhor. Não é um pouco cedo para ficar andando por aí como se nada tivesse acontecido? Se acalme, Jim. Haja normalmente. Aprecio sua preocupação, Jim. Mas estou ótimo pronto para a ação. Pode soar estranho. Porém, desde que perdi minhas folhas, me sinto tão leve. Leve como uma pena. Da próxima vez que for abandonado, em uma caverna, sei que consigo sobreviver sozinho. Hã? O que você quer dizer com isso? Ai, acho que ele ficou chateado comigo porque eu o abandonei. Ah, nada. Era só uma piada. Ótimo. A brigada de resgate está completa novamente. Então é hora de retomarmos a missão que nos trouxe aqui. Resgatar o Capitão Lemar. Sim, Capitã? Uau! Uma resposta perfeita. Você deve ser a nova... A nossa arma secreta que a Capitã mencionou. Muito obrigado por me salvar. Com licença, Capitã. Isto pode ser de grande ajuda na busca e resgate do Capitão Lemar. Olha só o diário que encontrei. Vamos ver aí o diário que a Bersan encontrou. O último esforço. Finalmente, o meu objetivo de recuperar todas as peças da SS Dolphin está quase completo. Segundo o radar da nave, as outras peças estão dentro de uma grande estrutura. O meu sistema de suporte à vida está nas últimas. É hora de um último esforço. Será que é? Usando o radar restaurado, detectamos um forte sinal de emergência vindo de uma grande estrutura gigantesca. Acho que pode ser o Capitão Lemar. Excelente trabalho. Como de costume, agora é com vocês, é, Mercy O'Chin? Oficiais, seus postos. Sim, Capitã? A cauda do O'Chin sempre foi tão verde? É, acho que tem algo errado com o O'Chin, hein? Terminei. Mais uma nova invenção. Já damos uma olhadinha lá. Vamos aqui, né? Que tem um ponto de interesse ali. Interessante, interessante. As suas habilidades dandor já estão instintivas. Então, aí, consiga ouro em três batalhas. Conseguimos. Ganhamos aí de recompensa 30 de matéria-prima. Muito bom. Então, aí, agora fica mais três batalhas para a gente estar conseguindo o ouro aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem aqui, ó. Vamos ver. Daum, muito obrigado pela sua ajuda. Este vazio que eu sinto na minha alma está sendo preenchido. É, então, encontramos 75 criaturas. Né? Ganhamos aí 20 de matéria-prima. Beleza, ajudamos o Daum aí. Vamos ver se ele quer mais. Sim. O que é que a gente encontra aí agora? 100 criaturas. Tá bom. Então, logo estaremos aí. Completando esta também. Por aqui, há mais alguém que tem algum interesse em falar com a gente? Acho que não, né? Só vamos falar com o Bersan aqui, então. Ei, é você que está começando agora, não é mesmo? Que bom. Fico muito feliz. Sou o Bersan, piloto da lendária SS Shefferd. Estou muito contente de conhecer você. E também aliviado em ver que você é brilhante, como a capitã me disse. Com tanta folha na cabeça, não parei de pensar na arte da Andorri. Escutem, preciso da sua ajuda. Preciso que você salve todos que estiverem cheios de folha, como eu. Sério? Todos mesmo. É, não será fácil, eu sei. Mas haverá recompensas para você. Acredite, eu já coletei muita matéria-prima. Pode confiar. Conto com você. Combinado? Boa sorte, recruta. Ah, você os resgatou? Mas já? Ótimo trabalho. Recruta. Aí, cure seis folhanos. Então a gente já fez aí. Já ganhamos 30 de matéria-prima. Muito bom. Seu esforço merece todas as recompensas do mundo. Você está indo bem. Continue assim. E agora temos que curar nove folhanos. Já curamos seis, né? Logo chegaremos lá. Então vê que invenções aí tem, ó. Check para nós. Vamos dar uma aletinha aí. Bom, parece que está tudo do mesmo jeito, né? A melhor aletinha aqui, só. Ah, dá para pegar mais uma mina dessa. Beleza. Pedra-bomba. Pegar mais uma. Tá bom. Os itens aí estão tranquilos. Não vou comprar nada aqui. Porque tenho pouco matéria-prima ali, né? Vamos ver. Nossa ponta de animacão é só dois. Também não compensa. Mexermos nisso agora. Então vamos para... A nossa missão, né? De hoje. Vamos finalmente começar a nossa missão. Bom, aí parece que temos uma nova área. Refúgio do herói. Então temos aí. Mas vamos continuar aqui na prainha serena. Porque temos apenas 30%, né? Então vai ter bastante coisa até a gente chegar no 100%. Aí completamos tudo aí. Daí pulamos para a próxima área. Então vamos focar aqui. Então vamos aí. Partindo para uma nova aventura. Vamos aí fazer o possível para crescermos mais essa porcentagem. 3 resgates e 30 tesouros. Ainda não encontramos cebola nesse local ainda. Bom, tínhamos que parar aqui, né? Para pegar o tesouro. Ok. Temos que voltar para aqui do outro lado, né? Bom, vou pegar 15 aqui. Não, não vou pegar. Ah, vamos pegar bastante aqui. Deixar os... 60 aí. E agora a gente vai focar em pegar alguns tesouros que tinham ficado daquele lado. Vamos tentar passar aqui bem rapidinho. Tentar aproveitar aí o máximo, né? Temos algumas cavernas também por aqui. A gente pode... Fazer o possível para... Deixa eu deixar sempre sobrando um pouquinho aqui, né? Aí. Gosto de deixar um espacinho caso a gente ache alguma coisa. Tá, vamos aqui. Vamos abrir já esse aqui. Nossa, foi tido de mim, hein? Aí, vem aqui, galerinha. Uh! Tem um inimigo aqui. Não esperaram ele nos atacar. Vai lá todo mundo, rápido. Deixa que ele volta. Aí, galerinha. Aí. Isso só foi boa, hein? Opa, acharam alguma coisa aqui. Tá aparecendo aí o tesouro. Vamos lá, galerinha. Bem rapidinho. Ótimo. Vem mais aqui, galera. Ah, ali já tem um inimigo ali. Vamos continuar daqui. Já tem aqui. Opa, tem um inimigo aqui. Vamos tentar. Não, perdemos alguns pequenininhos. Hum, infelizmente perdemos alguns ali. Opa. Tem mais coisas aqui. Vamos lá, galerinha. Bem rapidinho aí. Pra cá. Opa, já tem um... Um folheando ali. Pra cá deve ser aqui, né? É, mas tem um montinho ali. Tem que dar uma olhada naquele monte. Daqui a pouco. Feito todo mundo pra cá. Ah, tem uma criatura aqui. Deve jogar água, né? Bom, isso deu mal. Bom, por aqui acho que já... Pegamos bastante coisa. Ah, tem um tesouro aqui. Ia passar a batida esse aqui. Aí, vai lá o team. Dá uma juntinha que chega mais rápido pra lá. Bom, ali a gente derrotou a criatura. Tem mais coisas pra cá. Mas eu não vou mexer nisso agora. Vamos pegar esse aqui. Esse formigueiro aqui. Sempre acho alguma coisa, né? Aí, ó. Mais matéria-prima. Bem no momento em que estamos precisando. O team tá ajudando aí. Calma aí, gente. E pra ajudar? Chega. Opa. Não era isso que eu queria fazer. Tem que ver o que tem naquele outro montinho pra lá. Vem todo mundo pra cá. Vamos aqui. Vamos correr pra ver. O que tinha lá. Vamos ver o que é esse montinho aqui. Não lembrava que eu tinha deixado isso aqui. Ah, era uma caverna. Achei que era um tesouro. Vamos entrar aí nessa caverna, então. Sauna glacial. Sauna glacial. A temperatura cai à medida que desço pelo subterrâneo. É como se eu estivesse em uma sauna. Só que o ar sufocante é gelado. Não quente. A roupa espacial me protege. Porém, os Pikmin estão tremendo de frio. Será que existe um jeito de mantê-los aquecidos por aqui? Então vamos aí. Vamos ver. Vou pegar esses 30 Pikmin de gelo aí já. Não, acho que eu vou pegar uns 25. Não vou levar tantos assim. Já que é problemático para outros Pikmin, levar só 5 Pikmin de. Levamos aí simplesmente 5, né? Pikminis de água. Pra caso haja alguma coisa aí pra gente fazer. Mas eu acho que eles não serão muito utilizados aqui. Opa, vem todo mundo. Aí. Nossa, tem bastante coisa aqui, hein? Ó, tem uma passagem aqui. Opa, tem... Ah, tem negócio ali de veneno. Mas dá pra usar o... O urtinho, né? A gente pegou a coleira pra ele. Não, tantos. Eu queria deixar os branquinhos ali mesmo. De branquinhos e azuis. Vem pra cá, galera. Aí. Deu? Tá em cima, galerinha. É pouquinho, mas... Eliminamos. Aqui tudo certo. Aqui tudo certo. Vamos ver. Acho que eles começam a levar lá, né? Tranquilo. Opa, dá pra... Opa, dá pra... Dá pra mover alguns Pikminis ali. Aí. Deixa eu acertar aqui também. Deixa eu chamar aqui os que estão parados lá. Beleza. Aí, vai lá, galerinha. Tem mais aqui, né? Deixa eu desmontar do urtinho e enviar o urtinho, ó. Aí. Aí, perfeito. Agora eles levam lá. Já fica um pouco mais tranquilo pra nós. Aí, estão vindo. Aí, boa. Nossa, joguei uns... Os azuis ali. Opa, aqui é a saída. Para outro nível. Ah, aqui. Eu vou ter que separar. Deixa eu dispensar aqui um pouquinho. Ah, não. Se não era vocês que eu queria. Aí. Aí, agora sim. Agora vamos atacar esses inimigos aqui. Vai lá, galerinha. Vai em cima. Aí, eu tinha. Tá quase, galera. Deixa eu chamar esse pessoal todo pra cá, né? Pra gente atacar esse outro inimigo. Aí. Aí. E aí, todo mundo pra cá. Aí. Perfeito. Mais um bom ataque. Deixa três aqui. Os outros... A gente vai... A gente vai... Já pegando essa... Esse tesouro aqui. Agora dá pra chamar os outros pequeninos aqui. Nossa, tinha ficado alguns ali ainda. Vamos ver o que o pessoal vai achar aí. Ah, não. Chamada. Deixa eu chamar todo mundo pra cá. Aí. Vamos ver o que tem aqui. Se tem... Nossa, não tinha Nectar. Ah, mas no outro tinha. Aí. Tá bom. Achamos matéria-prima ali. Melhor seria o Nectar, né? Queríamos utilizar melhor ali. Bom, aqui já completamos 100%. Desse nível. Ah, tem aquela planta lá, né? Jogar alguns Pikminz lá. Pra gente ver. Será que vai transformar em gelo? Não é gelo, né? Porque é branco. Aí, ó. Pikmin branco. Aí está. Nova espécie de Pikmin. Pikmin brancos? Não posso esperar para descobrir quais são as qualidades dessas carinhas. Desses carinhas, né? Pikmin branco. Os Pikmin brancos são raros e vêm das Fulomatizes, que nascem em cavernas. Eles são pequeninos e de pés rápidos, mas não são bons de ataque. Possuem veneno capaz de eliminar um Bulbolion e são resistentes a gases venenosos. Veneno? Não devemos ter problemas. Mas talvez seja prudente tomar cuidado perto deles. Então é isso. Pikmin brancos. São Pikmin venenosos. Resistentes ao veneno, hein? Irão nos ajudar bastante. Vamos seguir para o próximo nível. Já coletamos os dois tesouros aí. Aí, beleza. Vamos ver então aí o que temos nesse nível 2. As lentes se congelaram? Deve estar bem frio aqui. Tá, caiu uma coisa aqui. Nossa porrada aqui. O que foi isso? Deve ter algum sobrevivimento por aqui. Aqui tá congelado a água. Nossa, tá aqui de alguma coisa? Opa. Não dá pra ficar vacilando aqui, hein? As coisas caem em cima da gente. Bom, ali tá congelado. Opa, de novo. Vamos quebrar aqui já. Dez Pikminz. Vamos. Mexer nessa caixa aqui então. Aí. Deu certo. Aí dá pra transformar mais Pikminz. Deixa eu dispensar aqui alguns. Aí. Vem pra cá. Opa, tem inimigo aqui. Aí vai todo mundo aí. Opa, aconteceu alguma coisa. Espere um pouco. Um Pikminz está tremendo de frio. Deve ter alguma coisa que a gente possa fazer por ele. Se você os chamar com apito, eles podem subir em Yotin para se esquentarem. Fico imaginando qual seria a fonte de tanto frio. Ah, agora não íamos pegar isso aí, não. Vem todo mundo pra cá e vamos atacar ele de novo lá. Vamos lá, galerinha. Rapidinho. Nossa. Nossa, pegou uma galera, hein? Aí, vem aqui. Não vamos ficar levando esses ataques. Ah, fujão. Aparece de novo. Nossa, agora pegou eu ali. Tá bom, faz mal. Levar um ataque ali não dá nada. Ainda não, galera. Tá tudo fechado aí, não tem onde passar. Primeiro vamos ter que... puxar caminho aí. Tem mais um inimigo lá. Atacar ele aqui. Aí, vem todo mundo pra cá, senão... eles vão levar esse ataque aí. O que é que eles estão fazendo pra cá? Peraí, vem aqui, galera. Aê. Não, não é pra ficar aqui. Sai desses branquinhos. Aê. Esses branquinhos é pra ficar pra lá. Senão eles vão levar um ataque de bobeira aí. A gente vai perder pequenininho. E aí, ó... Vem pra cá, pra ninguém levar ataque. Ah, fujão. Fugiu de novo. Vai lá, galerinha, rapidinho. Nossa, levei outro ataque. Faz mal. Por enquanto, por enquanto tá tranquilo. Vamos destruir essas coisas aqui. Vamos tentar destruir tudo que é de gelo aí. Pra ver se a gente consegue... Parar com esse frio aí. Pra gente ativar aquele botão que tá ali. Aí, ó. O ar gelado foi dissipado. Corri pra cá. Agora sim, galerinha. Pronto. Agora deu ótimo. Não, é pra colher. Aí, colhemos. Aí. Agora podemos levar o nosso... Personagem, hein? Opa. Caiu um inimigo lá. E tá indo pra cá. Deixa com os pikminins... De gelo aí. Eles resolvem a parada. Vai todo mundo lá. Mais um pouquinho e já elimina. Aí. Agora preciso usar o iz pra... Eliminar essas criaturas aqui. Nossa. Nossa, perdi um pikmin aí. Demoraram demais. E outro catou o inimigo. Foi pra lá e... Aê. Vacilo aqui. Em vez de... Ajudar os pikminins lá... A batalharem... Deixou os caras na mão. Aê. Agora sim. Perdemos um pikmini... Mas tudo bem. Aí, ótimo. Agora eles podem passar por aqui. Vamos chamar os outros pikminis lá. Vamos lá. Todos. Mais dois. Aí. Chegou lá. Vamos ver quem que é? Vamos dar uma olhada nesta identificação. Exu faz parte do clube de ciências da Academia Lion. E acha que as estrelas tem ligação estreita com o mineral que ela coleta. Academia Lion. Clube de ciências planetárias. Ela é uma das alunas da professora que resgatamos mais cedo. Talvez não seja a última. Temos que continuar procurando. Sim, é o que faremos. Chamar aí o pessoal que tá parado. Vai vindo todo mundo aqui. Ai, que louco que tá voltando. Aí. Vem todo mundo aqui, galerinha. Eu vou ter que congelar aqui. Nossa, fiquei com uma lista. Quem pegou aí, pega. Vamos finalizando por aqui. Bom, aqui foi todas as coisas. Aqui dentro da água, acho que não tem nada, né? Bom, aqui tá tranquilo. Acho que aqui sim. Agora foi feito todas as coisas. Só me esperar chegar essas coisas aqui. Vai lá, Altinho, ajudar. Pra ir um pouquinho mais rápido. Aí, chegou. Bom, vamos ver. 100% aí. Este nível. Vamos gastar aqui uns Pikmin. Mais um desse aqui. Pronto. Aí, vamos cadê? Agora sim, temos mais Pikmin. Mais Pikmin. Brancos brancos aí, né? Vem, galera. Rapidinho, vamos pra cá. Aí. Vamos, então, aí para o próximo nível. Vamos ao terceiro nível. Aí, eu tenho mais um resgate. Fizemos um só. Aí, ó. Nossa, que escuridão pra lá, hein? O que foi isso? Tem algum sobrevivente por aqui. É, tem um inimigo ali, né? São simplesmente sobreviventes. Não, não era isso que eu queria. Aí. Vamos lutar só com os... De gelo aqui. Ah, não era pra mim isso da galera aí. Aí. Mas, caramba, vem aqui. Aí, galerinha. Fique aí quietinho. Beleza. Agora vamos tentar enfrentar essa criatura aí. Aqui, ó. Vem todo mundo. Nossa. Porra, quase levamos, hein? Esse ataque. Bom, esperar esse movimento dele. Vai cair alguma coisa aí. Vou chamar a atenção dele aqui. Sacar pelas costas. Opa. Aí. Aí. Aí, vai lá em cima, galera. Assim é mais demorado. Jogando os 15 é mais demorado. Vamos atacar com o time mesmo. Só esperar ele abrir aqui. Aí, ó. Vem todo mundo. Vamos levar esse ataque. Aí, ataque sai fora, galera. Nossa, aqui ficou ruim. Vem todo mundo. Aqui, só esperar. Acho que agora dá, hein? Foi. Vem todo mundo aqui. Isso. Só deixa eu quebrar essas... Esses geradores aí de frio. Que geram esse ar gelado, né? Aí. Temos mais um sobrevivente ali. Aí, ó. Perfeito. Agora sim, posso chamar os outros fins. Aí. Tá todo mundo aqui agora. Bom, agora dá pra começar a levar, né? Ah, precisa de mais um aqui. Isso aí, galerinha. Temos quebrando essas coisas aqui. Nossa, tem mais um tesouro aqui, ó. Chegou lá, nosso... Outro sobrevivente. Vamos ver o que nos diz a identificação. Tosino. Um arqueólogo que investiga o percurso da civilização pelo universo. Ele quer chocar o mundo acadêmico com suas descobertas. Um arqueólogo, ele deve ter vindo conduzir pesquisas nesse planeta. Ótimo trabalho de resgate. Traga-o de volta. Tenho umas perguntas para ele. Então, aí. Resgatamos o arqueólogo. Nossa, tem um monte de coisa aqui pra quebrar, hein? Lá, o pessoal tá finalizando. Aí. Deixar mais alguns aqui. Alguém quebrou alguma coisa pra cá. Ah, mas não tinha nada. Aí, vamos jogar, pessoal. Quebrar essas coisas, hein? Não sei se esses vão quebrar, né? Mas... Aí. Vai quebrando, hein, galera. Pra ver se acho alguma coisa por aí. É, precisa de 50 dias. Ah, isso aqui dá pra iotir, né? Eu tinha, aí. É aqui, cara. Aí. Bom, aí. Agora sim. Não tinha nada nessas coisas aí. Bom, aqui era a saída, né? Pelo menos alguma coisa. Jogando, hein, galera. Quem conseguir pegar pra ajudar. Já vai mais rápido. Aí. Mais um tesouro. Mais um tesouro. Mais um tesouro. Nossa. Isso foi bom, hein? Aí. Tem mais alguns aqui pra florescer. Aí, galera. Eu vou aqui, né? Acho que finalizamos. Quanto? 100%? Perfeito. Então, tá tudo... Ok por aqui. Vamos voltar, então. Aí, voltamos com... 54 pequenins. Tá bom. Perdemos um aí, só. Infelizmente, mas tudo bem. Mais dois pontos de animacão para o team. Se for os tesouros coletados por aqui. Muito bom. Tá bom. Voltamos aí à superfície. Vamos... Ver o que podemos fazer até o final do dia. Bom. Deixa eu pegar uma quantia boa aqui de Pikmin. Deixa eu trazer aqui pra 20. Vem aqui pra 35. Só deixar 5 ali. Opa. Bem na hora que a gente subiu aí no team. Já tá mostrando a maré baixando. Então, vem, galera. Vamos voltar lá. Bem rapidinho. Mais rápido que a gente puder. Bom. Temos metade do dia ainda pra fazer as coisas. Vamos aproveitar... Esse lado aqui. Ah, não conseguimos, não. Jogar os Pikmin de água, hein? Ah, pegou. Não, aí não vai dar boa. Desse jeito, não. Você tem que pegar mais Pikmin de gelo. Pra congelarmos. Perdemos dois Pikmin aí de bobeira. Vamos precisar de 30 lá. Aí. Perdemos dois Pikmin aí que não... Deveríamos ter perdido mais. Falei o quê? Aí. Agora sim, podemos atacar eles aqui. Opa. Tinha mais nada. Ótimo. Aqui dá pra tacar Cotinho, né? Aí. Aí, ó. Vou precisar desses Pikmin lá. Ver se eu consigo chegar a tempo. Aí. Deu tempo. Vou tentar quebrar aí rapidinho. Pra aproveitarmos bem, né? O dia. Aí. Aí. Vamos ver se tem um tesouro que tem aqui. O que que é? Ah, não. Aqui só abaixava. Abaixava a água aí só. Mas tá bom. Pra cá agora. Ah, o tempo tá... Se esgotando aí. Vamos rapidinho, pessoal. Aí, ó. Ó, série completa. Completamos aí mais uma série. Deixa eu diminuir aqui os Pikmin. Deixar com 20 aqui. E ali 30. Vamos ver rápido isso aqui. Vem pro sol. Bom. Vamos pra essa parte aqui. Acho que temos tempo de fazer bastante coisa aqui ainda. Vamos ver o que a gente consegue achar por aqui. Vamos ver. Com certeza mais um tesouro. Nossa. Joguei esse Pikmin ali, né? É, precisa de 80. Ah, não. 80 pra congelar, né? Ó, conseguimos um tesouro pra lá. E aqui também. Ficou esse Pikmin ali. Perdido. Vem aqui. Aí. E aqui. Sete Pikmin. Rápido, galera. Opa. Saiu um inimigo aí. Vamos jogar uma bomba nele. Vai lá, bomba. Rapidinho. Aí. Já eliminamos ele. Tem todo mundo pra cá. Já vou chamar a galerinha aqui. Pra ajudar a gente rápido. Antes que esse dia se finalize. Não, não era pra ir todo mundo. Aí. Mas foi rapidinho pra mim. Vem pra cá. Vem pra cá. Se não, vocês vão levar o ataque. Vem aqui, galera. Vem aqui, galera. Vai lá. Continua. Aí, agora. Deu boa, hein? Quero pegar, galera. Ah, chegou aqui, finalmente. Aí. Vem aqui, galerinha. Vamos lá. Vai. Sai, 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 sai. Vem. Aí. Vamos de novo. Já tá congelar ele. Quase. Acho que agora, dessa vez, vai dar certo. Vai, galera. Traz os azuis aqui também, vai. Todo mundo aí. Beleza. Aí, finalmente. Derrotamos. Nossa, o dia tá acabando, hein? Vai lá, galerinha. Rápido. Aí. Era só isso. Deixa eu ver aqui. Não, não é isso. Tem algum tesouro por aqui, Tim? Não, acho que por aqui não. Por perto aqui, parece que não. Nossa, ele vai nos levar pra lá. Lá eu sei que tem. Então, é isso aí, ó. Bom, ali acho que a gente pegou todos. Deixa eu ver aqui e fazer uma estratégia. Aproveitar esse final de tarde aí. Vamos descer um pouco de Pikmin aqui. Ser uns fintz. Vinte Pikminz. Aí. Aí. Já que tá no final do dia mesmo. A gente pega uns Pikminz aqui e fica tranquilo. Aí. Todo mundo lá. Aí. Perfeito. A gente aumenta um pouquinho. Quantidade de Pikminz. Já vamos jogar esses aqui. Lá pra cima. Opa. Esperar eles virem aqui, né? Ah, não era essa intenção. Sai. Sai. Sai, Tim. Queria separar. Agora não dá pra separar, hein? Bom. Agora vão temperar todos. Queria separar e ficar só com os que precisam de Nectar. Aí a correntinha aqui e pegar o Nectar antes que acabe o dia. Nossa, eu vou ter que dar a volta, mano. Pra pegar aquele Nectar. Não sei se vai dar tempo. Eu tinha nada muito devagar. Aí. Preciso pegar esse Nectar aqui rapidinho. Vem todo mundo aqui. Acho que foi todos, né? Aí. Um monte de Nectar desperdiçado aí. Mas tá bom. Pelo menos aí finalizamos esse dia. Pegamos bastante coisa, né? Completamos mais uma série. Tá muito bom. Aí. Aí voltamos para a nossa nave. Agora vamos voltar para a base. Aí deixamos finalizado mais um dia. Gostamos bastante tesouros aqui. Aí o pessoal nos esperando. Vamos ver aí quais foram os resultados de hoje. E aí mais dois pontos de animacão por artinho. Os dois resgatados aí. Bastante tesouros. Bela frota. Aí conseguimos ouro. Mais uma série completa. E aí. Beleza. E aí. Seguimos bastante aí. Purpurino. Aí de 30% fomos para 45%. E 10 novos Pikminis. São os Pikminis brancos. Nossa matéria-prima aumentou bastante também. Então é isso aí. Capitão Olimar é de Okotate, não é? Dizem que os vegetais produzidos lá são maravilhosos. É verdade que o gosto é extraordinário? Sempre quis provar uma autêntica cenoura Pikpik dourada. Ou Kotatiana. Mas são caríssimas. Preciso de um bom motivo para gastar tanto. Espero um dia ter uma ocasião digna dessa iguaria. Ah sim, as cenouras Pikpik douradas. Elas me lembram a comidinha caseira de minha mãezinha. Ela faz um suquinho com as cenourinhas. Delicioso, nutritivo e fácil de consumir. Ela usa essas iguarias caríssimas para fazer suco. E isso lá é cozinhar? Então é isso aí pessoal. Então finalizamos aí mais um dia de missão. Obrigada. Está aí toda reunida novamente. Temos algumas missões a mais agora para fazer. Já estamos quase florescendo os 300 Pikmins aí. Tá bom. Então aí finalizamos esse dia. Quero agradecer a todos que acompanharam esse gameplay até aqui. Mais uma vez eu peço que se você não for inscrito no canal inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações. E deixe seu like. Obrigado a todos que assistiram. E até o próximo episódio. E ative o sininho para receber as notificações.